Eu não vou parar A história é muito longa Tô contigo Mesmo em meio às lutas Eu não estou só Te sinto aqui A vida não é o mesmo assim Tantas aflições Eu tenho o que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me torcer Eu te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro um grande, um sorrir em rio Eu tenho um chamado Eu jamais vou brincar Eu tenho um chamado O evangelho anuncia E eu fui escolhido O ventre da campanha Eu sei que Deus Não abre mão De mim O evangelho anuncia O evangelho anuncia E eu fui escolhido Eu tenho o que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me torcer Mas o Senhor está sempre a me torcer O evangelho anuncia O evangelho anuncia O evangelho anuncia E eu fui escolhido O evangelho anuncia E eu fui escolhido E eu fui escolhido O ventre da minha mãe Eu sei que Deus Não abre mão de mim Eu sei que Deus Não abre mão de mim Eu sei que Deus Não abre mão de mim Eu tenho um chamado Eu sei que Deus